Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é abertura de caixa da Eudora, ciclo 7, se eu não me engano, acho que é isso. Eu peguei, gente, na verdade eu tava esperando voltar umas coisas da linha Nina que eu queria, que tava esgotada, né, já desde o primeiro dia, e aí calhou de um dia aparecer umas promoções que me enviaram pelo grupo do Espaço do Representante, apesar de eu não fazer mais compras lá, eu ainda participo do grupo. E aí falaram que era promoção exclusiva pro Espaço do Representante, só que não demorou 15 minutos, já enviaram mensagem de novo falando que já tinha esgotado e que não tinha mais. E aí o que eu fiz? Eu testei o código no aplicativo pra fazer o pedido de chegar em casa e entrou com o mesmo preço, mesmo escrito que era só no Espaço. Eu fiquei até com medo de depois que faturasse, corrigisse o preço, mas eu dei print de tudo, eu filmei tudo já, né, me precavendo pra poder garantir o outro preço, que era bem mais em conta caso eu tivesse esse problema, por quê, gente? Mesmo que haja erro no sistema, não é nossa responsabilidade, a gente pode exigir sim aquele preço, tá? Então, bora lá. Aí, o meu pedido era só os kits da Nina, eu pedi três brumas, mas na hora do faturamento só veio uma bruma, tá? Da linha Nina. Sempre que tem produtos da Nina em promoção, eu gosto de pegar, não consegui também protetor solar, né, que tava esgotado. Esse daqui era o que eu tava esperando, gente, esse kit aqui, porque só tinha o com aquele, é um serum de conta gota. Esse que é com o creme sorbet, não tinha, eu queria do creme sorbet, tá? Porque eu achei mais interessante a proposta do creme sorbet. O kit era esse gel de limpeza aqui, né, que a gente conhece da linha Nina, que é maravilhoso, mas é a nova versão de 300 gramas. Peguei dois kits, um é pro meu uso, tá? Eu espero que a Nina lance refil, gente, que vai ser, ó, muito top. Só não veio com a travinha aqui, né, a gente tá habituado a vir com a travinha. Então, são dois, ó, gel hidratante, dois hidragel desse daqui, ó, que é aquele que a gente já conhece, é bom, gente. Porém, pra minha pele, que é extremamente oleosa, ele não se, tipo assim, fica parecendo que precisa de um hidratante mais potente, tá? Então, assim, pra mim, eu achei que a hidratação dele não foi o suficiente, mas eu gostei bastante. Eu comprei no lançamento, só não comprei mais depois por conta disso. Então, são dois hidragel, porque o kit é um daquele, um desse daqui, um sabonete em gel, um hidragel, e um desse daqui, que seria o creme sorbet, que esse daqui eu vou pegar pra experimentar. É um sorbet firmador facial, tem colagem no vegetal e pantenol. Pelo que eu entendi, esse aqui é pra usar à noite, né, assim, devido à composição do kit, porque o hidragel a gente sabe que seria pra usar durante o dia. Mas, né, nada impede ser usar também durante o dia, porque até onde eu sei, não vem especificamente, tô aqui, gente, tentando olhar, mas não vem especificamente dizendo que é pra usar de dia, de noite, entendeu? Mas eu entendi que a composição do kit seria assim, um pra usar de dia, outro pra usar de noite, entendeu? E como o hidragel, ele seria mais fluido, principalmente pra quem tem pele oleosa de dia, seria melhor. E, ó, ele é... olha, vem tudo de um lado só. Se eu abrir, acho que vai fazer cagada, né? Ele é 80 gramas, então eu achei uma quantidade, assim, muito bacana. Principalmente pra um hidratante facial, normalmente, a maioria dos hidratantes, gente... É... deixa eu tentar abrir aqui. Vou botar, põe aqui na minha perna pra abrir. Os hidratantes facial, normalmente, é 50 gramas, a maioria deles, né? Então, achei... com exceção daquele da Avon Care, porque o da Avon Care, ele é 100 gramas, mas eu gostei. E olha só, ele é tipo uma serinha, tá vendo, ó? Cheirinho dos produtos da Nina, e mesmo ele tendo ido pra tampa, ó... Eu não sei explicar. Esse aqui, gente, eu vou colocar a mão, porque é meu, tá? Ah, ó, ele é... ele é muito macio. Deixa eu fazer com o fundo aqui. Ele é muito macio, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ele é muito macio, é tipo uma pomadinha. Mas a textura dele, você vê que não... vou passar aqui já no meu rosto. Você vê que a textura dele, ó, ele fica tipo um serum, sabe? Uma serinha. Tá vendo? Ele parece uma pomadinha. Ele parece que tem uma textura consistente, porém, ele é extremamente macio. Ele é tipo uma pomadinha, assim, de cabelo, sabe? E quando a gente esfrega... Eu tô esfregando aqui, gente, no rosto, vocês não tão vendo, mas eu tô esfregando aqui no rosto, aquele pouquinho. Ele tem uma sensação refrescante no rosto, ou seja, não é grudento. Eu achei que fosse ficar uma sensação pesada devido à aparência dele, tá? Eu acho que Sorbet é só por conta dessa textura, dessa aparência dele, de parecer um... sei lá, um mousse. Eu acho que é por conta disso, né, o nome Sorbet. Mas a sensação é refrescante e não... pelo menos a princípio, assim, não tô achando que tá pesando na pele, não. Vamos ver aqui conforme secar. Tem o cheirinho dos itens da linha Nina e diz que ele é firmador, né? Aí aqui o outro, que eu vou botar aqui de pronta entrega. E aí, gente, tinha a promoção do refil do Lapiel, só que eu fiquei... eu só peguei, gente, pouco, porque eu fiquei com medo da validade, por conta do preço. Tava R$15,00, gente, o refil do Lapiel, tá? Deixei até anotado aqui pra facilitar de lembrar, porque normalmente quando eu pego promoção boa, às vezes eu esqueço. Só que o... o... a... deixa eu ver a validade do Lapiel, ó, tá pra 2026. Então eu tenho um body spray aqui, vai ser ótimo pra não estar presente. Essa daqui eu acho que era as amostras que ficou de vir no outro e não veio, né? Veio 3... 6... 9... Ah, não! Eu comprei essas amostras. Eu tinha esquecido disso, gente, eu comprei a amostra, agora que eu olhei aqui eu lembrei. Eu comprei a amostrinha do... do Kiss Me, comprei tanto... de todas as fragrâncias, né, no caso que tá aqui. Que é porque... acho que a gente não sabe o cheiro, mas é gostoso. Peguei esse Club Six aqui, Voyage, gente, Club Six Voyage, quando lançou, foi um sucesso tão grande. Eu lembro que tinha uma promoção que se você pegasse 3, saía mais barato e eu vendia assim na velocidade da luz. E depois eu não consegui mais porque esgotou. Esse daqui já é na nova embalagem, a validade dele, gente, tá pra 2028 e eu paguei 40 reais nele. Meu arrependimento era não ter pego mais, porque ele já não está, a gente já virou o ciclo, né? A gente não está mais nessa promoção, então eu peguei 2 do Club Six. Eu tô sem fragrância masculina aqui também. Até por isso que eu fui pra poder pegar ele, mas eu não... eu fiquei com medo de pegar mais de 2 e a validade tá muito próxima. Esse Love, ele também, vocês estão vendo que já é da caixa nova, da embalagem nova. Então, ou seja, ele tá pra 2028 também e eu peguei ele por 30 reais. O Love, gente, ele foi uma fragança que quando ele lançou, ele não fez sucesso muito grande. Eu até investi nele, mas eu demorei um pouquinho mais a vender. Só que ele tá muito barato e agora eu tô tendo uma procura muito grande de perfumes, assim, muito barato. Tipo, por 60, 70 reais. E ele vai ser pra me vender nessa faixa de preço, apesar dele ser um... Em questão de fragança, ele não ser tão marcante quanto o rosa marcante, por exemplo, né? Mas vai servir pra quem quer um perfume aí mais baratinho. E esse instância aqui, ó, Lima Rosa, que é um gelato hidratante, que é um hidratante corporal, né? Assim, nesse potinho tipo creme acetinado. Peguei já com tudo, gente, de montar kit mesmo, montar o gelato, mais esse gel aqui de banho. É gel de banho? É, gel refrescante de banho, 180 gramas. Cada um, gente, tava saindo por 15 reais. Também não peguei quantidade, primeiro, porque eu não conhecia a fragança, eu não peguei dele no lançamento, eu não recebia amostrinhas. Também tava com medo da validade, porque estavam com preço do reais. Tipo, 30 reais esse daqui, 40 reais esse, 15 reais esse daqui. Então, eu fiquei achando que podia ter sido a validade, entendeu? Não só isso, tinha vários outros itens lá, só que a maioria também já tava esgotado no site, né? Que eu jogava lá o código. Era como se fosse um mega bazar, mas eu fiquei com o pé meio atrás, porque não dava pra gente ver a validade, né? E acabou que, tipo assim, o único mesmo que faltou foi a bruma. O resto veio tudo, e veio certinho, gente, os valores, tá? É, ó, vou ver se eu mostro aqui pra vocês. Ó, 14,99, lá, 39,99, que é do Clube Six, 29,99 do outro, e 14,99 ali no final, os itens da Lima. Ou seja, veio tudo certinho, não vou precisar fazer reclamação de nada. E foi isso, gente. Essas aqui são amostrinhas dos perfumes que eu pedi, porque, é, aproveitar, né? Enquanto tinha, eu pedi do Kiss Me Love, ele. O Pulse Boost, porque eu também não tinha, e eu tenho dele aqui pra vender, pra presente de dia dos namorados. O Pulse tradicional, porque eu tava na dúvida se eu ia pegar ele e investir em kit do Pulse. Porque eu tô com pouca coisa de, mas, Pulse Boost, nem eu sabia que eu tinha pego tanto Pulse Boost. E é só, que é, é mais pro pessoal conhecer, e Kiss Me Delicious é desse daqui, porque não tinha de 4ml. Que é mais pra, pra dia dos namorados, que eu tô sem perfume masculino. Então, eu tava na dúvida se eu ia investir no Pulse Boost, mas esse aqui ainda tava mais barato. Né, espero que venha uma outra promoção dessa por aí. Me conta se vocês conseguiram aproveitar, se vocês souberam dessa promoção. É isso, gente. Beijão e até o próximo.